A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 19 de julho, recordamos hoje São Címaco, Papa justo e conciliador. Recordamos com alegria a memória de um santo pastor da Igreja. Celebramos aquele que enfrentou um período da história em que a Igreja sofria compressões internas e externas. Vamos conhecer a história deste santo. Esse servo de Deus nasceu em Sardenha e foi eleito sucessor de Pedro na liderança e pastoreio da Igreja, serviço que prestou conselho e doação total de vida entre os anos de 498 a 514. Algumas de suas iniciativas, só a nível de curiosidade, foram a construção do primeiro núcleo do Palácio Vaticano e o costume de cantar o Glória nas celebrações da Santa Missa. Sendo ainda apenas diácono, teve uma significativa importância na oposição a Lourenço, uma conhecida figura que reivindicou por si mesmo a autoridade de sucessor de Pedro, tanto que deixou como herança o triste apelido de antipapo. Este episódio sismático na Igreja durou três anos e provocou uma sangrenta guerra civil em Roma. Com o avanço dos conflitos, os dois setores da Igreja resolveram recorrer ao rei Teodorico, um monarca ariano que muita simpatia nutria pela Igreja, embora não fosse formalmente cristão. Um grande mistério, algo que hoje talvez soasse absurdo e paradoxal, um líder secular tendo que intervir de forma tão decisiva numa questão relacionada ao futuro da Igreja. Os dois líderes da Igreja se apresentaram diante do rei e de sua corte, e depois de ouvi-los e ansiosos em dar fim as lutas fratícidas e sacrílegas no interior da Igreja, decidiu que seria reconhecido como Papa Legítimo, aquele que tinha sido eleito primeiro e com o maior número de votos dos demais bispos. As duas condições lhe foram favoráveis. São Simaco, então, foi reconhecido como legítimo sucessor no trono de São Pedro, dando início ao seu frutuoso pontificado. Dentre as ações que realizou, destacamos a ação que consolidou os bens eclesiásticos, considerando-os benefícios estáveis para uso fruto dos clérigos. Convocou também uma Assembleia na Basílica de São Pedro, para estabelecer normas para as futuras eleições papais e episcopais, da qual participaram 72 bispos e mais 66 padres. Com o apoio unânime da Assembleia, São Simaco publicou um decreto pontifício onde ficaria, permanentemente proibido, realizar campanhas a procura de votos para futuros pontífices. Além disso, decidiu que, na falta de consenso, na sucessão, seria eleito quem tivesse os votos de todo o clero ou da maioria. Estas medidas foram fundamentais, pois deixaram as discussões e disputas referentes à sucessão do Ministério Petrino apenas ao clero, acabando com os tumultos, desordens, intrigas e instrumentalização dos fiéis da época, que eram pessoas muito simples. Esses acontecimentos recordam tristemente as cenas que vemos hoje, nas eleições de cargos e poderes públicos. Esse grande servo de Deus, por fim, resgatou todos os escravos, que eram também objetos de cobiça, de alguns oportunistas, dando-lhes a liberdade. Esse fiel pastor teve seu encontro definitivo com Deus no dia 19 de julho do ano de 514. Assumiu, após sua Páscoa, a liderança da igreja, um outro grande servo de Deus, São Hormidas. Peçamos a Deus que venha em socorro de sua igreja, por intercessão de São Címaco, pois hoje também há muitos desafios e combates a serem vencidos. Que possamos assim pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia, ó grande Papa São Címaco, vós que conseguisteis promover a paz em vossos dias, fazei com que eu seja um agente promotor da paz. Veja as aflições, angústias e dores que trespassam minha alma e veja como se faz por tão pouco a guerra em nossos dias. Fazei, ó grande santo, que possamos sempre promover a paz e receber as graças que por vossa intercessão pedirmos a Deus. Amém. São Címaco, rogai por nós!